Oi, eu sou um coelho ou um rato, eu não sei muito bem. Não, não. Olha a minha língua. Hum, não estou enxergando muito bem. Hum? Hum? Ah! Ah, hum, hum, hum. Não, não, não. Ah, hum, hum. Ah, hum, hum. Não, não. Hum, coelho ou rato? Hum. Fala, galera, aqui quem está falando é o coelho. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei. Ah, blá, 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 blá. Ah, bá. Eu sou uma galinha! Eu sou uma galinha! Eu não tenho língua! Nossa, a galinha dá risada! Agora vamos escolher... O que a gente escolhe? Unicórnio! Tem purpurina na minha língua! Ah, tem purpurina na minha língua! Olha, minha língua é sensual! Minha aguinha, pocotó, 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 pocotó! Ah, hum, estou feliz! Hum, 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 hum! Hum, olha o meu chifre! Ah! Fígaro! 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 Travou! Ah, travou! Agora eu vou escolher... Hum, leão! Leão! Leão não! Leão não! Eu vou escolher... É... Porco! Um pouquinho para as brancas... Clique o segundo. Cliqueера! Oncle apontado e acalou! Domingo para o alfabeto e acalou! A Praia Nela e acalou! abe Shebe Maria de ag pretended... Olhe, Olhe, Alberto, que legal! Pisca, pisca... Pisca! Pisca 1, pisca 2, pisca esquerda, pisca direita Língua Não consegui, ó Eu estou sentindo um cheiro diferente Língua Enquanto isso Brancoala sofre hate por imitar uma raposa E vai morar na mansão Brakeman Agora é o robô Robô? Nossa, o robô tem língua Esse robô tem língua Fecha o olho pra você ver o robô Põe Eita, ficou bravo Nossa Agora Qual que a gente coloca? Você Eu? Sim, você Esse sou eu? Sim Sou eu Deixa eu ver Fecha o olho, vai Põe E língua? Eu tenho língua? E agora é o cocô O cocô? Não Ih, não tem língua Ih, o cocô não tem língua E esse? Esse tem língua? Tem, a língua dele é verde E esse tem língua? Eita É É A língua dele é rosa E E E Vamos ver A caveira Uma caveira? A caveira tem a boca Será que ela tem língua? Acho que não, né? Ah, tem E E E E Tem língua Eita O que é isso? É um dinossauro? Ele é muito grande Qual você vai escolher agora? Você gostou do alienígena, né? A língua dele é verde, Marcos Ué Nono Eu não sabia que robô tem língua, viu? É a primeira vez que eu vejo Tem? Tem, né? E é um raposinho Raposinha? Tem Se você chegou até aqui Já deixa um super like Escreve nos comentários Qual foi o seu personagem favorito Que a gente mostrou aqui Se foi o gato Se foi o leão Se foi o alienígena E Se foi o robô Qual mais, Marcos? Tem o porco E esse? Esse aí sou eu O unicórnio O coelho A raposa E o cocô E o cocô Esse aqui, Laura É um cachorro, ó E agora o cocô Agora o cocô Mas é um cocôzinho Ah, tem um Tem a língua Acho que não tem E esse daqui Olha esse daqui, ó Tem um macaco Olha o macaco Tchau 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 Tchau